Salve! Muito boa tarde pra todo mundo e o Palmeiras, hein? Tá classificado pra semifinais do Campeonato Paulista e agora aguarda o seu adversário. Tem a preparação do Corinthians pro jogo de logo mais. Também vamos falar da seleção brasileira e todas as suas polêmicas. Vem participar com a gente. 18-991-4378-91. Senhoras e senhores, Kyle Esteves e Indahouse. Beleza, Amarelo? Boa tarde, boa tarde pra todo mundo. Tudo certinho, graças a Deus. Não foi, quase foi três, né? Não foi três, mas foi quase ali do Palmeiras. O Palmeiras foi classificado com mérito, jogou demais, controlou o jogo. É uma classificação que a gente já esperava, né? Devido ao Ituano. Fez uma campanha legal, o Ituano é legal falar. Mas pegou uma pedreira, o melhor time da competição. E Palmeiras segue agora. Confronto provavelmente contra o Bragantino na semifinal. Pode ser que se dê a lógica, né? Digamos assim, Corinthians e São Paulo e Palmeiras e Bragantino. Vão ser dois grandes jogos. Ainda tem a questão de melhor campanha e tudo mais, mas no cálculo seria esses os confrontos. E aí a gente pode ter uma final aí, Corinthians e Palmeiras, São Paulo e Palmeiras, Bragantino e São Paulo, Bragantino e Corinthians. Vai ser bem legal de ver. É isso. Antes da gente começar, Rafael, você está aqui? Ah, agora eu estou ouvindo. Agora estou tranquilo. Agora está tranquilo. Voz da consciência. A voz da consciência está aqui, comigo de volta. Então tá bom. Então vamos começar falando do Palmeiras. Venceu, avançou contra o Ituano. E agora a equipe de Abel Ferreira vai esperar a definição entre Corinthians e Guarani para conhecer o seu adversário de semifinal. Bora ver. Pênalti para o Palmeiras no primeiro minuto do jogo. Rafael Veiga foi para a cobrança e Caixa, 1x0. O Palmeiras matou o jogo aos 10 minutos da segunda etapa. Marcos Rocha interceptou uma bola aérea e já ligou com Rony. O camisa 10 arrancou, ajeitou e bateu firme. O goleirão foi mal e a bola entrou. Fim de jogo. Palmeiras 2, Ituano 0. Jogo é demais, jogou demais, Palmeiras. Agora a gente vai acompanhar os diferentes pontos de vista sobre uma vitória. O Abel Ferreira é quem fez essa análise. Fala aí, Abel. O trabalho duro não nos garante vitórias. Agora, sem trabalho duro, vos garanto que não ganhamos. O trabalho duro não nos garante vitórias. Ter um elenco qualificado não nos garante vitórias. Agora, se nós não tivermos elenco qualificado e se não trabalharmos duro, vos garanto que nós não ganhamos. Sem trabalho duro, estaremos sempre muito mais longe de ganhar. E o que nós temos visto é que os resultados têm aparecido com as exibições. Mas vai acontecer, para que fique claro para todos, vai acontecer, como já aconteceu ano passado com o CRB, em que fomos criticados por todos e nós fizemos das melhores partidas que houve. Não deixámos o adversário jogar, fizemos para aí 70, 80% de posse de bola, que não vale nada, posse não vale nada. Finalizámos 500 vezes e perdemos o jogo nos penaltis, depois desperdiçar duas oportunidades para finalizar. E a seguir, a vossa avaliação, e muito bem, tem que ser feita pelo resultado. Mas a minha não é feita pelo resultado, é feita pelo desempenho, porque umas vezes a bola vai bater na trava e entrar, outras vezes vamos finalizar com o Mois três vezes dentro da área e ela vai bater e vai fora. Umas vezes vai dar para ganhar, outras não. É isso aí, bom, para você entender. Se o Corinthians ganhar o jogo de hoje, para você entender, tá? Se o Corinthians ganhar o jogo de hoje, é Corinthians e São Paulo, São Paulo e Corinthians. E aí o Palmeiras joga com o Bragantino. Se o Corinthians não ganhar do Guarani, é Guarani e Palmeiras, certo? E Bragantino e São Paulo. Isso. É isso, né? Eu falei, se der a lógica, se der a lógica, o Corinthians passa, se der a lógica, pode ser. Se der a lógica, futebol é uma coisa que nada é garantido. Não dá para garantir. Até porque o Guarani é o pior time desses aí que avançaram para mim, é o Guarani. Se der a lógica, o Corinthians passa, e aí a gente pode ter ali um Bragantino e Palmeiras e um Corinthians e São Paulo. Isso. Mas falando do jogo, Mário, do Palmeiras, eu acho que o extracampo chamou atenção. O jogo foi legal, foi movimentado, mas o extracampo da torcida pedindo para o Abel ficar, pedindo para a esposa do Abel vir para São Paulo, está todo mundo meio... Assim, com expectativa desse anúncio da renovação do Abel, eu acho que chamou pelo menos a minha atenção mais do que o jogo em si. O jogo foi bom, o Palmeiras controlou o jogo, mereceu a vitória, mas eu acho que esse fator extracampo, o Abel, ele tem conseguido fazer muito bem essa distribuição de foco do Palmeiras entre trazer para ele e também para o time, porque é realmente uma gestão de elenco ali, que ele faz uma coisa diferente de todos. E cada vez mais o Abel tem aprendido a não só entender como o Palmeiras joga no campo, mas também como participar do comportamento dos jogadores. Ele falou muito disso em uma entrevista recente. Eu estava vendo ontem até um material falando da escola dele enquanto treinador de Portugal, e ele teve uma escola que é onde ele aprendeu muito sobre não só o futebol, mas sobre o ser humano. Ele é dessa escola. É o mais humanista, né? É, então tem aquela frase. O treinador que sabe que entende muito de futebol, só de futebol, ele não sabe nada de futebol. Então ele é daquela filosofia de que ele tem que entender o jogador, cada um tem ali o seu sentimento, cada um tem a sua vivência. E é por isso que o grupo gosta dele, ama ele, quer que ele fique. Então eu acho que o Abel está trazendo uma coisa diferente para o futebol brasileiro, que a gente tinha visto com o Jorge Jesus de 2019 também, que ele também é da mesma escola, que eu acho que vale a pena os treinadores brasileiros analisarem. Não é só futebol, a tática. Acho que o pessoal, ele conta muito também hoje para o atleta, que muitas vezes está longe da família, viaja muito, está longe do filho. Então o Abel tem trazido isso para o Palmeiras, isso é muito legal. Eu achei muito legal também, porque ele falou do Dudu na coletiva, né? O Dudu é um jogador completo, é um jogador que joga para o time, joga para a instituição, não joga para a torcida, não joga para ele, joga para o time. Eu achei muito legal. Muito legal. E o Palmeiras é isso, né? O Palmeiras ele joga, o Abel ele fala, minha grande função aqui, ele falou na coletiva ontem, é fazer os jogadores saberem jogar sem a bola. Com a bola ele sabe jogar, por isso que são jogadores profissionais. Mas eu estou conseguindo fazer eles jogarem sem a bola. O Palmeiras, taticamente, é um time que ali é muito bom, não dá para dizer perfeito que nenhum é, mas é muito bom, toma muito pouco gol e eu acho que isso tem influenciado muito nesse momento do Palmeiras, que se reergueu, né, Mário? Tinha conquistado o Libertadores na primeira, caiu e agora ele conseguiu fazer esse time render de novo. E agora a gente vai acompanhar como é que foi a classificação do Red Bull Bragantino contra o Santo André. O Arthur, mais uma vez, foi decisivo lá pelo Bragantino. Bora ver. Não foi fácil para o Bragantino. É, jogo difícil, mais uma vez, mas deu a lógica mais uma vez, né, Mário? Até agora, nenhum dos confrontos ali deu zebra, digamos assim, todos os grandes passaram. O Bragantino é aquele time que está se reerguendo de novo depois do aporte financeiro muito grande, de um projeto milionário. É um time muito competitivo. O Barbieri fazendo um grande trabalho já há um bom tempo nesse Bragantino. E é um time que está, assim, muito próximo de conquistar alguma coisa e vai ser logo, logo. Se não for o Paulista agora, vai brigar nos próximos anos. Tem a questão também do Brasileiro, que já fez um ótimo Brasileiro no passado. É um time legal demais de ver jogar. Está no Libertadores. É um time legal demais de ver jogar. É um time muito jovem, muito leve. Tem aquela proposta de revelar jogadores. Então, quando você tem essa proposta, o time busca ser um time mais ofensivo, ser um time mais leve, ser um time que atrai mais o adversário. O Bragantino fazendo um grande Campeonato Paulista também, além do Campeonato Brasileiro, que a gente falou que já fez no ano passado. Bom, o seguinte. São Paulo passou? São Paulo. Como eles, passou? Passou. Bragantino passou? Só o Santos aqui que está devendo. Bragantino passou? Passou também. Meu Deus do céu. Curitiba. Vamos, Curitiba. Testado hoje no Mata Mata. O Timão vai receber o Guarani sete da noite na Nelquímica Arena. E a gente vai acompanhar como é que deve vir aí a equipe do... Corins, pelo amor de Deus, você não me vergonha, hein? Põe na tela. Hoje é dia do Timão estrear no Mata Mata e Vitor Pereira vai comandar a equipe sem muitos problemas. Nenhum jogador que está fora é titular. O goleiro Ivan, o lateral esquerdo Bruno Melo, Jô e Luan estão lesionados. E Cantilho está na seleção colombiana. A formação deve ser Cássio, Fagner, João Victor, Gil e Lucas Piton. Duqueiroz, Paulinho e Renato Augusto, Gustavo Mosquito ou Júnior Moraes, William e Roger Guedes. Os atletas experientes sabem da importância do Mata Mata e desta fase da competição. A gente conseguiu a segunda classificação no geral, então a gente fica muito feliz com isso. Sabemos que agora entra em uma fase decisiva, onde não pode ter erros, né? Então acredito que os erros que tivemos na primeira fase serviram de aprendizado para que a gente possa chegar mais forte agora nesse momento decisivo, para que a gente possa conseguir alcançar o nosso objetivo. Vitor Pereira vai para o quinto jogo comandando o Corinthians. Ainda é pouco, mas o elenco do Timão conta com atletas experientes e eles sabem da importância da preparação. A preparação foi muito boa, conseguimos trabalhar, tivemos um dia a mais de trabalho, então a gente fica feliz, nos preparamos muito bem, então agora é descansar, focar no jogo para a gente conseguir fazer bem feito tudo aquilo que a gente trabalhou na semana. É o Corinthians em busca de mais um título paulista para a galeria. Caio Esteves, Caio Esteves, praticamente 40 mil ingressos vendidos. A Arena lotada. O Caldeirão vai estar lotado, né? Não, tem que ganhar. Pelo amor de Deus, Caio Meditano. Palavras boas para mim, por favor. Não, o Corinthians na Arena tem julgado bem, não dá para dizer que tem julgado mal, às vezes tropeça um pouquinho ali na questão defensiva, acho que o Corinthians ainda não se achou defensivamente no campeonato, nesse início de trabalho, mas já dá para ver uma diferença, principalmente ofensiva do Corinthians, que para mim é absurda. O Corinthians, o que ele produz hoje e o que ele produz com o Silvinho, eu acho que no finalzinho do Silvinho, ele conseguiu deixar o time um pouco melhor ofensivamente, mas nem compara. O Vitor Pereira já chegou mudando o time, chegou dando resultado. E assim, eu acho que o Corinthians é favorito, acho que o Corinthians passa. Pode ser que o jogo seja um pouco equilibrado, mais duro, mas o Corinthians tem que passar, não tem desculpa. E a grande expectativa é o Júnior Moraes, né, Mário? Se ele joga, se ele vai ser relacionado já no começo do jogo para ser titular, se ele entra, ganha alguns minutos. Fato é que ele está treinando já há um tempo, já está com condições de estrear, fisicamente é um cara que é tranquilo, não tem muito problema. Teve uma lesão grave ano passado, mas voltou já faz um tempo, voltou muito bem. Então é um jogador que eu acho que vai somar muito para o Corinthians lá na frente. É aquele camisa 9, centroavante que sai da área, que é muito leve, com mobilidade, se desmarca muito bem, chuta muito bem com as duas pernas. Então acho que vai fazer diferença para o Corinthians, vai ser um cara que vai ajudar muito nessa sequência aí de temporada. Bora lá para o WhatsApp? Vamos. Bora para o WhatsApp, rapaziada? Bora lá. 3 a 0 para o Corinthians em cima do Guarani, porque eu não fico dizendo o número mais. Palmeiras serrou, Palmeiras serrou. Você falou 3, foi 2. Mas quase foi 3. Acertou o resultado, pelo menos. É o Rony não me deixou falar 3, não me deixou acertar aqui. 3 a 0 para o Corinthians hoje. O Lucas de Rio Preto. Hoje tem a repescagem da Copa do Mundo. Vocês acham que Portugal de Cristiano Ronaldo vence a Turquia e avançam para a próxima eliminatória? Talvez contra a Itália? Lucas, além de Portugal, a Itália também precisa ganhar. A Itália precisa também fazer o dela. Na Europa a situação está difícil ali. Difícil. E assim, a gente vai falar daqui a pouco, a gente vai mostrar trazendo para cá, que também tem seleções aqui na América do Sul que também estão brigando muito por uma vaga. Uma delas é o próprio Chile, que joga hoje com o Brasil, que precisa. Mas é legal, quando você tem a Copa do Mundo com as principais seleções, eu acho que todas deveriam participar. A Holanda, por exemplo, né, Mário, que ficou fora da última Copa. Eu acho que deveria ter um time muito bom, ter um dos melhores zagueiros do mundo, que é o Van Dijk. Seria muito legal ter todas as seleções participando lá no Catar. Boa. Vamos lá. Segue o bonde aqui. O Cido. Cido Teles lá de Caiuá. Boa tarde, Mari Caio. Qual é o time que vocês acham mais qualificado para pegar o Palmeiras na final? Abraço. O Palmeiras já está na... Estou chorando aqui. O Palmeiras já está classificado como se estivesse na final já, né? Calma. Calma. Ainda tem mais um obstáculo ainda. Mas assim, eu acho que é boa pergunta, viu? Se a gente for colocar... Quem você acha? Bragantino, São Paulo, Corinthians? Guarani ali por fora? É difícil. Pergunta difícil. Pela campanha do Rogério, o São Paulo tem mais caminhada para chegar à final contra um Palmeiras lá na frente do que o próprio Corinthians, que está refazendo um trabalho. O Corinthians, na minha opinião, cometeu um erro de em janeiro não ter resolvido a história do Silvinho. Deixou o Silvinho andar e aí teve que refaz... Por exemplo, está sendo refeito todo um planejamento. Então assim, nesse momento... E aí você vê um Corinthians jogando contra o Novo Horizontino. E não jogou bem. Joga bem em casa, mas não joga bem fora. E o São Paulo está tendo uma regularidade melhor que o Corinthians. Então hoje... Hoje, Cido, hoje, quinta-feira, São Paulo e Palmeiras. Seria para mim a final do Paulista. Boa, boa. Sendo consciente. É, não, faz sentido. Eu estou na dúvida com o Bragantino também, que o trabalho já é consolidado. Mas é um time mais enfraquecido do que o ano passado. Mais enfraquecido. Se a gente for colocar no papel, o time do Corinthians é melhor. Sim. Mas é um time bom também. Mas é uma boa pergunta, cara. Sinceramente, me pegou nessa, assim... Eu acho que o Palmeiras está numa prateira ali de cima e eu acho que os três ali estão mais ou menos iguais ali em níveis hoje. Mas o São Paulo está um pouquinho nos dois. São Paulo está com o projeto mais maduro, né? Sendo e fazendo o trabalho legal. Vamos lá. Andréa Bressélio. É isso? Brességlio. Acho que é isso. Lá de Andeara. Andréa. É Andréa de Andeara. Andréa, boa. Posso falar assim? É isso. Então tá bom. Boa tarde. Eu sou palmeirense e o Glauber, que já jogou no Palmeiras, é meu primo. Ah, que legal. Que maravilha, hein, Andréa? Show de bola. O Glauber que a gente entrevistou aqui já no programa. É verdade. Jogou no Manchester City, né, Rafa? Também, né? O Glauber, se eu não estou enganado, também jogou na Europa. Muito bacana aí a gente trazendo o pessoal da região aí que participa. Tem muita gente da região que já foi pra fora, Mário. Que jogou fora. Andréa não me faz pegar nojo. Que maravilha, hein? Legal demais. Espetáculo. É ele mesmo, o Glauber que jogou no Manchester City. Espetáculo. Muito bom. Um beijo pro Andréa, um beijo aí pro Glauber. Rapaziada que acompanha a gente em Andeara e toda essa região. São mais de 200 municípios acompanhando o SBT Esporte que volta já. Sai daí. Pessoal, SBT Esporte de volta. E olha só, vamos falar de coisa boa? Começou hoje o mega feirão de picapes da Autoest Chevrolet. Ó, direto da concessionária Autoest Chevrolet, o gerente de seminovas, o Evandro Tarifa, chega com novidades imperdíveis. Manda ver, Evandro. Exatamente, S10 LT na versão 2.8 a diesel, 2018-19, ela tá por R$ 189,990. Só que aqui na Autoest vai pagar R$ 179,990 e vai levá-la com IPVA 2022 pago total pela Autoest e revisada também. Temos também a Hilux 2.7 Flex Automática 4x4. Caminhonete muito nova, único dono. Essa daqui também tá com descontácio pra vocês. Sai com IPVA 2022 pago e com revisão feita pela Autoest. Fiat Rush 2020, modelo 21. Automática, banca em couro, tração 4x4. Único dono também. Sai com IPVA 2022 pago e revisada pela Autoest. Por isso que eu falo, venha pra Autoest. Viu só que legal? Não perca essa oportunidade. A Autoest fica na Avenida Joaquim Constantino, 2871, no Jardim São Luís, em Presidente Prudente. O telefone da Autoest é o 18-3918-4999. Vou falar de novo, hein? 18-3918-4999. Ou, se você preferir, pega o celular aí rapidinho e manda o WhatsApp pra 17-997-36-6278. 17-997-36-6278. Autoest, a sua concessionária para Prudente e região. Meu companheiro, vem pra cá. Olha como é que eu tô. Boa, Marião. Olha como é que eu tô. Por quê? Adoro caminhonete. Você gosta? Pai do céu. Só tem fera lá, cara. Chego e choro vendo essas caminhonetes, cara. Tá louco. Vamos falar de seleção brasileira, vai, bora? Ó, o Brasil recebe o Chile, 8h30 da noite, no Maracanã. O Tite vai testar aí uma formação diferente, com o Neymar como o 9 da seleção nesse momento. Mas o treinador também está atuando com o mental dos atletas. Bora lá. Tite caminha pensativo na Granja Covari, o que deve passar na cabeça do técnico em um ano de Copa do Mundo. O que ele quer da seleção? Tomara que ela possa ser criativa e ofensiva, que ela seja sólida e que ela vença num processo evolutivo e que o clímax seja na Copa do Mundo. O treinador está inquieto nos treinos, gesticula para orientar os jogadores, explica tudo de forma bem didática, até para os mais experientes, como Neymar. No caso do craque, o trabalho vai além das quatro linhas. O técnico da seleção, muitas vezes, tem que atuar também como um psicólogo. Tite conversa com os jogadores, mostrando preocupação com o que eles fazem fora de campo. Cercado por polêmicas, Neymar vem recebendo cuidados especiais do treinador. O que um atleta precisa pode ser o que o outro não precisa, ou a abordagem diferente, ou as correções diferentes, porque nós somos diferentes, enquanto ser humano. Tite sabe da importância do Neymar em uma Copa do Mundo. Contra o Chile, quinta-feira, no Maracanã, o craque vai jogar como centroavante. Pode ser o último jogo do Brasil em casa antes do Mundial. Deixar uma boa impressão é fundamental para ele seguir caminhando tranquilo na seleção. É muito corporativista, né, esse discurso do Tite? Fala pra mim. Burocrático, né? Ele sempre foi assim, não tem jeito, né? No Corinthians ele também era. E falando da situação do Neymar, Mario, o Tite, ele sabe que a situação do Neymar impacta diretamente no desempenho da seleção, caso ele não esteja bem. Não tem como negar que o Neymar é o melhor jogador brasileiro em atividade dos últimos 10 anos. O melhor que surgiu, pelo menos na minha opinião, é o melhor jogador que surgiu nos últimos 10 anos. E pode ser um cara que vai fazer diferença numa Copa do Mundo. Então o que você tem que fazer? O Tite já está de saída, acabou a Copa do Mundo, virou o ano, ele vai embora. A gente não sabe se ele vai descansar, se ele vai assumir um clube já de bate-pronta. Eu acho difícil, acho que ele vai estudar um pouquinho, vai dar uma descansada com a família. Mas o que eu quero dizer com isso? Ele vai blindar o que ele puder ao elenco para fazer uma Copa do Mundo ali para tentar alguma coisa grande, quem sabe o título. Então se ele tiver que ser psicólogo do Neymar, se ele tiver que pegar algum jogador que esteja com problema no colo, ele vai fazer isso agora porque depois ele não vai mais precisar fazer isso. Então eu acho que esse discurso dele de proteger o elenco faz sentido pensando lá na frente na Copa do Mundo. Agora falando de clube, é outra história. O clube aí é a responsabilidade do jogador, ele tem aquilo que ele tem que fazer. A gente falou da denúncia ontem do jornalista envolvendo o Neymar nos treinos do PSG. Aí é outra conversa. Mas falando em seleção, o trabalho do Tite é esse, blindar o grupo e da comissão. Blindar o grupo pensando na Copa do Mundo também. Vamos limar essa história de eliminatória, Caio? Vamos levantar aqui porque a gente está recebendo aqui a tabela de classificações sul-americanas da Copa do Mundo. Não é verdade, o Brasil e a Argentina já estão garantidos, mas não todos estão. Está aqui a tabela, 39 pontos a seleção brasileira, a Argentina 35 pontos não podem ser alcançados. De forma nenhuma vão ser alcançados, que são mais 6 pontos apenas disputados. E o Equador que corre aí para a terceira vaga tem 25 pontos, o Uruguai é o quarto colocado com 22. O Equador joga hoje, só rapidinho, Mário. Se vencer hoje, joga contra o Paraguai, se não tem enganado que já não tem mais chance. Se vencer hoje, garante a vaga para a classificação. Automático, né? Isso. Aí depois nós temos a seleção peruana com 21 pontos em quinto lugar, sexto lugar Chile com 19. Aí depois a gente tem Colômbia em sétimo, 17, Bolívia 15, Paraguai 13 e Venezuela 10. Ainda a Colômbia tem os chances, Chile tem chances, né? Porque o quinto e o sexto joga a repescagem. Tem uma repescagem, né? Tem uma repescagem, né? Mas a Colômbia periga fica fora, tem a chance ainda matemática. Mas é surpreendente o desempenho da Colômbia, que montou aí nos últimos 10 anos ótimos times. Chegou em umas quartas de final contra o próprio Brasil na Copa do Mundo em 2014. Pode ficar fora da Copa. O Uruguai deve classificar, eu imagino. E o jogo para o Chile hoje é final, Mário. Vale demais esse jogo contra o Brasil. O Chile precisa pontuar urgente qual é o risco de ficar fora também da Copa do Mundo. Então é até o quinto lugar, né, Rafa? Eu fiquei na dúvida aqui, exatamente. Então o quinto lugar vai para a repescagem. Nesse momento é a seleção peruana. Peruana. A Colômbia, para conseguir a classificação, precisa de uma matemática. Precisa torcer para o Brasil ganhar do Chile e ganhar o próprio jogo. E depois ainda torcer para a tropeza do Peru. Para o último jogo ainda. É, então. Não, é bem difícil. Diria que é bem difícil. A Colômbia, acho que está mais ali para o Chile, que tem dois pontos a mais. Vai que o Chile... O Chile precisa vencer hoje de qualquer jeito. Se vencer o Brasil ainda tem uma chance. Mas é bem complicado. Essa última vaga, na verdade, está em jogo para mim, Mário. Acho que o Uruguai e o Equador já estão na... Vamos classificar para a Copa. Mas essa briga aqui do quarto ao sexto lugar é muito boa. Aliás, até a Colômbia está na briga. Sim. Eu também acredito que o Uruguai passe. Eu acho que o Uruguai se classifica, acho que se as quatro estão decididas, e aí vai ficar essa última vaga para ver quem vai. É isso. Bom, como sempre, em meio a várias polêmicas, o novo presidente da Confederação Brasileira de Futebol foi eleito. É Edinaldo Pereira. É o homem forte da Confederação nesse momento. É isso. Vamos ver? Bora. O ex-presidente da Federação Baiana, Edinaldo Rodrigues, recebeu 137 de 141 votos. A eleição havia sido suspensa na terça-feira pela Justiça de Alagoas, num processo motivado pelo ex-vice da CBF, Gustavo Feijó. Ele acusa Edinaldo Rodrigues de compra de votos. Para manter a eleição, a Confederação alegou que a Justiça do Rio permitiu o pleito, e ainda que não tinha sido notificada pela Justiça alagoana. Tá aí, então, Edinaldo Rodrigues. Eu falei Edinaldo Pereira, corrigindo aqui, pedindo desculpas ao nosso erro aqui ao vivo, mas tá aí. Edinaldo Rodrigues. O homem forte agora é o Edinaldo. Foi presidente da Confederação Baiana de Futebol muitos anos, Mário, 18 anos, se eu não tô enganado. Já é um cara que fez carreira como dirigente ali e diz que vai fazer uma gestão... Ele era vice do Caboclo, né, que foi afastado. Misericórdia. Aí ele assumiu e agora foi eleito chapa única, não teve outro. Foi ali votar, recebeu os votos. E só uma coisa que é polêmica, é claro, dá dentro do estatuto, mas é legal de a gente falar até pro pessoal de classe refletir, né? Antes dessa votação, nosso amigo aí, Edinaldo Rodrigues, ele deu aumento salarial pra todos os presidentes das Confederações de Futebol do Brasil pra decidir aí essa votação e aí foi eleito presidente. Aí eu te pergunto, ele sabe quantos lados tem uma bola, o Edinaldo Rodrigues? Sei, ficou lá na Bahia, né? Ele já deu uma bica no chão, já arrancou o tampão do dedo jogando bola na rua? Tem cara que nunca viu isso na vida, meu filho. Tem que trabalhar bem. Quando, Caio Esteves, que nós vamos ter um cara realmente do futebol, no futebol? E tem essa liga chegando aí, que tem muita gente falando também, que é ali uma pedra no sapato da CBF. A CBF tá adotando esse curso ali que vai ajudar, que tá ali pra auxiliar. Vamos ver até onde vai essa situação aí. É o pessoal da Liga Espanhola, a Liga que tá tentando um projeto aqui no Brasil pra criar uma liga brasileira. Quando a CBF fala que vai ajudar é porque tem uma foia caindo no bolso. Diga-se de passagem. Fale pra você. Caio. Uma das convidências mais corruptas do mundo. Demais, demais. Conteúdo completo no teladres.com.br. Valeu. E a gente tá lá no SBTinterior.com. Até amanhã. Nós vamos ficar em cima do muro aqui. Tchau. Tchau.